No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar mais uma novidade sobre Lucas Leiva, isso mesmo, gurizada, ex-jogador do Grêmio, que estava de saída da Lazio e agora de fato anunciou a sua saída da Lazio. Hoje, há algumas horas atrás, ele fez a sua despedida na sua rede social, no seu Twitter, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e o que ele tem a ver com o Grêmio agora, se ele pode ou não pintar aqui no Tricolor. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com o OneFootball vocês conseguem ficar sempre muito bem informados de qualquer notícia de futebol do Brasil e do mundo e obviamente também ficar ligado aí nas tabelas, vou até mostrar mano, vocês conseguem ver a tabela de qualquer campeonato de futebol e também acompanhar os jogos em tempo real. O negócio é um absurdo, tudo, tudo, tudo que está rolando no mundo da bola, vocês ficam aí ó, ligados no OneFootball, cara, sério, eu não falo só porque eles me patrocinam, mas é porque o aplicativo chega a ser um absurdo de tão bom, porque ele é barato mano, é de graça, então vocês vão conseguir baixar de graça clicando aqui no link que está na descrição ou no comentário fixado, ou então mano, pega o celular, seja Android ou seja iPhone, coloca a câmera aí ó, lá no QR Code que está aqui na na tela, que vocês também conseguem baixar, beleza? Baixa aí o OneFootball que é de graça. Vamos continuar então, vamos falar sobre o Lucas Leiva, que mano, hoje ele postou esse vídeo que vai estar aparecendo na tela aí pra vocês, de despedida aí né, Alásio, agradecendo por tudo e o Lucas Leiva aí deixa Alásio de fato. Agora ele deve estar acertando com algum outro clube né, vai estar livre no mercado e o Grêmio é um dos sonhos, não só o sonho do Lucas Leiva de ir para o Grêmio, mas também do Grêmio de ter o Lucas Leiva né, a torcida já faz algum tempo que esse reencontro dos dois né, de Grêmio e Lucas Leiva estava pra acontecer. Cara, eu sei, deixa eu ficar um pouquinho mais, deixa eu falar um pouquinho mais sério com vocês, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei muito bem o que eu vou, calma, calma, respira, eu sei muito bem o que vocês estão pensando. No tag, isso aqui tá virando novela do Douglas Costa de novo. Calma, 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 calma. Não é porque um fez merdinha, um fez, sabe, tudo que fez, que o outro também possa fazer. Calma, 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 calma. Vamos acreditar, tá, que se ele vier para o Grêmio, ele vai jogar realmente o futebol e realmente a gente vai ter um cara que torce para o Grêmio, que se preocupa com o Grêmio, que vai querer jogar pelo Grêmio, vai querer ajudar o Grêmio numa série B e não vai querer fugir né, não vai querer fugir quando o Grêmio estiver na pior fase. Enfim, para o Lucas Leiva vir, tá, ele teria que reduzir o seu salário em 40%, segundo o Romildo Bolzano. Pelo que eu pesquisei, o salário dele gira em torno de 2 milhões a 2 milhões e 200 mil reais por mês, 2 milhões e 200 por mês, tá, é o que se estipula. Fazendo esse cálculo, 2 milhões e 200 por mês, diminuindo os 40% é dar 1 milhão e 300. Então, eu acho que giraria em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300, de repente um contrato, poderia ser um contrato parecido com o Douglas Costa, um salário um pouquinho menor e com alguns bônus né, por produtividade. E aí sim, aumentaria o seu salário, pode ser alguma parada desse estilo né. Cara, sinceramente, o Lucas Leiva arrumaria, arrumaria o meio campo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio mais peca hoje é no meio de campo, sinceramente. O Grêmio mais peca, mano, faz muito tempo que o Grêmio está totalmente perdido por conta do meio de campo, principalmente. Principalmente, principalmente, tá. Então, o Lucas Leiva agregaria muito. Não é só mais um jogador, um ex-jogador do Grêmio, não. É um jogador que tem qualidade, estava jogando muita bola na Lazio e não estava sendo só mais um, não, ele estava sendo um jogador importante na Lazio. Já está com seus 30, acho que é 35 anos. Deixa eu só confirmar, eu acho que é 35 anos. Isso, 35 anos, é experiente, é gremista. Eu participava de um grupo que ele estava, inclusive, ele teve que sair porque ele estava ainda resolvendo as paradas com a Lazio e tudo mais. Estava dando alguns problemas por ele estar em alguns grupos do Grêmio. E nesse grupo ele já tinha falado que tem a vontade de voltar, que ele esperava retornar aqui ao Grêmio. Então, o Lucas Leiva, sim, tem vontade de retornar ao Grêmio. E um jogador que estava na Europa, que estava jogando bem e está querendo retornar para o Grêmio na situação que o Grêmio está, numa Série B. Olha que ironia do destino. Lucas Leiva, que foi revelado, jogou muita bola aí, começou na Série B com o Grêmio, lá em 2005. E depois, em 2006, 2007, a gente já sabe como é que ele jogou. Foi sempre um jogador muito importante e foi revelado no Tricolor e depois a gente sabe, Liverpool, tudo que ele já fez na sua carreira. É um jogador bom, disciplinado, que honra, honra o Grêmio. Eu confio muito mais no Lucas Leiva fazendo alguma coisa pelo Grêmio do que eu acreditava no Douglas Costa, sinceramente. Porque o Douglas Costa, a gente sabia do lance dele com as lesões, sabia que poderia ser complicado. O lance do casamento, a gente nem esperava que ele ia casar tantas vezes, né, cara? Que ele ia fazer tantas festas e tudo mais. Mas foi uma derrota completamente. Então, cara, eu não queria ter trazido essa comparação, porque eu não quero que comparem. Mas, de qualquer forma, eu comparei, né? Mas, de qualquer forma, eu quero deixar claro pra vocês. Lucas Leiva não é Douglas Costa. E ele... Cara, agora o jogador, ex-jogador do Grêmio, que vier pra cá, sabendo o que já aconteceu aí com o Douglas Costa, vai saber muito bem o que não fazer, né? Então, eu acredito que ele possa ser um jogador importante, que possa ser um jogador que vá agregar, sim, ao time do Grêmio. Eu vou fazer uma enquete, não só aqui no YouTube, mas também lá no meu Instagram, pessoal. MarlonNTG. Instagram, pessoal, só tem o Instagram. Mas, enfim. Arroba MarlonNTG. Mano, vai lá no meu Insta, me segue, se vocês não me seguem, não me seguem ainda, né? Vai lá, me segue e vai no meu Story e vota lá, mano. Eu vou colocar uma enquetezinha. Se vocês aprovam ou não aprovam, aprovam o retorno de Lucas Leiva no time do Grêmio. Agora. Beleza? Por isso já dá. Então, é essa a novidade. Lucas Leiva está livre no mercado. Agora é com o Grêmio. Agora é com o Lucas Leiva, seu empresário. E vamos ver no que vai dar. Tamo junto, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui.